Então o mercado teve uma certa volatilidade, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, a gente tem que lembrar sempre aí que os fundos imobiliários, ele tem os contratos, tem as empresas, tem toda uma estrutura por detrás. Estamos tendo aí uma situação com relação a interdições de estradas, tudo, vamos ver como é que isso pode afetar também o mercado de logística, o consumo e o mercado de logística, como é que talvez o abastecimento pode ser impactado e obviamente isso pode trazer algum desconforto mesmo que temporário para o setor logístico. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar e acredito eu que à medida que as informações forem evoluindo, os gestores começam também a se sensibilizar um pouco mais com as suas operações e podem estar certos de que se realmente essa situação se agravar, a gente vai trazer para vocês aqui gestores para debater um pouco sobre o tema. Vamos aguardar, vamos aguardar, mas é algo que tem que monitorar. E também a questão de abastecimento principalmente nos pontos de consumo aí do país. Por enquanto é algo inicial, uma coisa ainda preliminar, mas é algo que precisamos estar acompanhando. Está certo? Bom, por falar nisso, as distribuições dos fundos de papéis continuam também sendo impactadas e por que eu digo que existe uma certa relação? Que se nós tivermos um agravamento dessa questão envolvendo os caminhoneiros, isso pode colocar alguma pressão de preços e como vocês sabem, isso reflete novamente nos fundos de recebíveis. Os fundos de recebíveis muito possivelmente estão chegando aí, ou já chegaram no seu limite do mínimo aí da inflação, porque agora a gente já começa a olhar para uma inflação voltando mais próximo de zero ou mesmo no campo positivo, né? Então os rendimentos possivelmente chegaram aí no seu mínimo, né? Alguns fundos inclusive já dando uma voltinha. Claro que ainda muito lentamente, mas já começam a voltar. MXRF, o pessoal pedindo para comentar, se segurando aí no 0,10 e quem viu o último relatório gerencial que foi publicado inclusive na semana passada, bastante exposição à CDI, né? Quase 40% do book de Cris exposto à CDI e o fundo tem cerca de R$0,17 em inflação retida. Então o MXRF está com 0,10 e mantendo-se estável mesmo nesse cenário deflacionário, tá bom? Importante aí acompanhar. Quem caiu um pouquinho foi o MOL 11, né? O MOL 11 caiu um pouquinho. Surpresa, inclusive. Estou curioso para ver o relatório gerencial, que normalmente a Brasil Pural, quando ela sobe o rendimento, ela normalmente segura e ela desceu um pouquinho de 0,80 para 0,78. Acredito, estou chutando aqui. Pode ser talvez algum ajuste em função da emissão, alguma integralização de cotas ali que possa ter, por algum motivo, baixado um pouco o rendimento. Eles tinham reservas, então vamos ver o motivo pelo qual ficou em 0,78. Talvez um descasamento de algum reconhecimento de fluxo de algum shopping, vamos ver, algum repasse de operadora. Não me parece nada grave. Vamos aguardar o próximo relatório. Mesmo assim, se talvez cair um pouquinho o consumo ali ou algum indicador, R$0,02 não é tão significativo. RZTR mantido R$1,25. Mantido R$1,25. O que a gente precisa saber, que precisa ficar mais claro, a gente já pediu isso para a gestão, inclusive, é que eles possam granular um pouquinho melhor ali na DRE o que é rendimento recorrente e o que é ganho de capital. Importante que isso seja explicado melhor, tá bom? Tchau. Tchau, tchau.